A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha a oportunidade para Ronaldo, logo no início da partida, o PSV jogando com as cores brancas e vermelhas. A equipe do Vitesse de amarelo e preto. A principal dificuldade do PSV vai ser, sem dúvida nenhuma, a equipe buscar um trozamento ideal, já que os jogadores ainda estão se acostumando a jogar entre si. O técnico da equipe do PSV, Ed Moss, está procurando adaptar esse novo esquema à sua equipe. Com certeza o PSV conta com dois jogadores de muita habilidade no seu sistema ofensivo, que são o jogador Luke Nils, que atuou pela Bélgica na última Copa do Mundo. O jogador Ronaldo, que esteve junto à seleção brasileira. São dois jogadores chaves no ataque da equipe do PSV. Já a equipe do Vitesse joga em casa, deve desfrutar desta vantagem. Uma equipe que possui jogadores de habilidade, como o jogador Philippe Cocu e também o jogador Hans Guilhauz. E El, o centroavante da equipe do Vitesse, inclusive uma com 22 gols na última temporada. 15 graus centígrados, céu parcialmente nublado, mas as condições para se jogar são praticamente ideais. Está muito úmido, clima agradável. É o corner a favor da equipe do PSV. Comprou fechado, alivia de qualquer maneira, Erwin van der Looy. A abenço lateral para a equipe do PSV. Fazendo a cobrança, Hux. Para o jogador Newman, que esteve com a Holanda na Copa de 1994 nos Estados Unidos. Rodaldo para a Rochster. Alivia de qualquer maneira o Vitesse. Olha o contra-ataque. Acaba cortando muito bem. Linskens. Tem dificuldade para sair a equipe do Vitesse. Lá vai o PSV na base da velocidade. Que grande jogada individual. Olha o tiro. Bate na trave. Um tiro que bate na trave logo no início da partida. O PSV na pressão. Vai agora. Fuchs tentando e não conseguindo. O tiro que foi bloqueado por Lammers. Que jogada logo no início. Flávio, o PSV mostrou que veio para ganhar essa partida logo no início do jogo. O PSV colocando muita pressão, principalmente na sede de bola da equipe do Vitesse. O Vitesse precisa ter tranquilidade logo no início da partida. Para segurar esse resultado de 0 a 0. Veja de novo a bonita jogada da equipe do PSV. Tem a impressão que foi o Paul Platt batendo. Batendo cruzada. A bola bateu na trave. Chocou muito bem o jogador Paul Platt. Mas o PSV começa muito bem a partida. Menzo. Teve problemas ali para sair jogando. Estale Menzo que veio do Ajax. Tem 29 anos de idade. Chaves da vitória para as duas equipes. Daqui a pouquinho, Clávio Peneira vai falar sobre as chaves. Para cada equipe sair com uma vitória hoje. Nesse estádio Moniken Reis em Arnhem, Holanda. Para a equipe do Vitesse, a chave da vitória é jogar no contra-golpe. A equipe precisa explorar a velocidade deste jogador Glenn Helder. Um jogador habilitoso que atua pela ponta esquerda da equipe do Vitesse. Já a equipe do PSV procurar manter a bola no chão. Tocar a bola. Uma equipe que possui jogadores de mais habilidade. E procurar encontrar ali o jogador Ronaldo e também o jogador Luke Newton. Que são os dois jogadores do comando de ataque da equipe do PSV. Tiro de meta já cobrado por Van de Gaal. E veja só o lançamento. É do lado esquerdo. Tentou Glenn Helder. Dominar. Acaba cortando Promayon. Fazendo trabalho de cobertura. Esse jogador Promayon vai ter que tomar muito cuidado com esse jogador Glenn Helder. Promayon não deve subir muito ao ataque. Já que esse jogador Glenn Helder é um dos principais atacantes da equipe do Vitesse. Cruzando para o outro lado. Newman faz interceptação. Vai saindo agora o PSV. Só que o jogador Fuchs se precipitou. Arremesso lateral para o Vitesse. 0 a 0. Primeiro tempo. Vitesse e PSV. Todo jogo inteligentemente. Filipe Coco. Teve dificuldade para dominar. Ant Missy. Ele agora muda o jogo. Da direita. Vai cruzando. Lutero. Olha o perigo. Uma marca de sada do jogador do Vitesse dentro da área. Já que a oportunidade foi excelente. Filipe Coco cabeceou. Os jogadores chaves. Essa equipe do Vitesse. Filipe Coco participando inteiramente dessa jogada. Ele começou a jogada do meio campo. Ele tem muita habilidade para virar o jogo. A equipe do Vitesse conseguiu envolver a defesa do PSV. Num ataque com muita velocidade. Vai saindo o PSV. A equipe do Vitesse marca por pressão. O PSV tem dificuldade para sair. A defesa para o ataque. Cinco minutos. Continua 0 a 0. Uma disputa acirrada. Acaba levando vantagem Lutero. Chega Popesco fazendo o trabalho de cobertura. Dica Popesco também jogou na Copa dos Estados Unidos. Defendendo a seleção da Romênia. A Romênia que chegou bem na Copa. Desclassificou países tradicionais. Como a Argentina. E Flávio na minha opinião tinha até condições de chegar a fase semifinal. Derrotando a equipe da Suécia. Mas a Romênia depois de uma excelente reação. Acabou bobeando. Deixou a Suécia se classificar nos pênaltis. Exatamente. A Romênia conseguiu um bom futebol nesse último Mundial. A equipe do PSV apresenta aí quatro jogadores que estiveram no último Mundial. O Popesco pela Romênia. O Arthur Numan pela Holanda. O Ronaldo pela seleção brasileira. E o Luke Nils pela Bélgica. Dica Popesco saindo. FUX. Vamos para o Pesco. Vale a pena lembrar que o PSV é o antigo clube de Romário. Foi aqui que Romário conquistou o título também sendo o artilheiro do campeonato holandês. Vamos acompanhar agora a descida perigosa do Vitesse. É Helder. Cruzando. Nada feito. Acaba fazendo a defesa estela imenso. Devido a velocidade do contra-golpe da equipe do Vitesse. A bola colocada nas costas do jogador Promo Manon. O lateral direito da equipe do PSV. Glenn Helder é um jogador de muita velocidade e habilidade. Bate bem com o pé esquerdo. Sempre procurando levar a bola no fundo. Os cruzamentos vão ser feitos sempre para o jogador Hans Guilhau. O jogador que sabe finalizar. Numan. Lá vai ele. Colocando na frente. Buscando a penetração de Rockstra. Lançamento longo demais. Este é Thunder Goal. Que já tem mais de 300 jogos. Pelo Vitesse da sua carreira. Rolando a intermediária. Chegando com vontade o Reuters. Vai saindo agora com Thunder Loin. Miss meio no fogo. Thunder Goal. Dá um chute e o Vitesse da sorte. Perdeu a bola Miss. Lá vem um ataque perigosíssimo do PSV. Apoiando pelo lado direito o Popesco acaba perdendo. Recuado buscando o jogo. Helder. Faz um passo bem no fogo. Miss não consegue dominar. O PSV mais uma vez vai à luta. Boa cobertura da defesa do Vitesse. E o placar continua a 0 a 0. Nessa jogada anterior daquilo do PSV. O Ronaldo ficou ali um pouco mais para fora da área. Esperando o toque de bola no chão. E o PSV preferiu fazer o levantamento para a área. Atenção. Olha o contra-ataque. Luteron. Acaba escapando pela direita. E quase, quase que ele consegue fazer o cruzamento. Você vê o Vitesse como usa muito bem as pontas. Esse Latorreiro também é um jogador de muita velocidade. Tanto o Latorreiro como o Glenn Hedro jogam bem abertos. E o Vitesse quando consegue roubar a bola no setor do meio campo. Procura sempre fazer o levantamento, o lançamento para esses dois atacantes. Heldre cobrando de pé trocado. Acaba aliviando de qualquer maneira Fox. Disputa intensa ali. O PSV leva a melhor com o Nils. Lançamento para Ronaldo. Atenção. Pode ser agora Ronaldo. Chutou. Gol do PSV. Do homem de 5 milhões de dólares. Rô. Rô. Jogada de velocidade agora da equipe do PSV. Pegando desprevenir a zaga da equipe do Vitesse. Vejam só a habilidade de Ronaldo. Caindo nas costas da defesa. Bateu na saída do troboleiro. Batendo rasteiro. Olhou para colocar a bola. A inteligência e habilidade do brasileiro Ronaldo abrindo o marcador. Marcando o seu primeiro gol. Vestindo a camisa do PSV. Cabadeira brasileira lá no estádio. E que gol. Ronaldo é a grande esperança do PSV para conquistar o título desta temporada. E Ronaldo, Flávio, logo no início dessa partida já justificou a sua contratação. Você vê, é um jogador de muita habilidade, velocidade. A primeira oportunidade que teve na partida de finalizar. Conseguiu colocar a bola para dentro. Você vê que a defesa do Vitesse não pode dar espaço para esse jogador Ronaldo. Ronaldo de apenas 17 anos de idade. Esteve na Copa, mas não jogou. Alevia de qualquer maneira a defesa do PSV com o Fuchs. Helder. Ficou beliscado por baixo. O juiz aparentemente não deu nada. Vamos conferir. Ficou reclamando ali. O Coco e o Helder também. Ah, afinalmente o juiz acaba dando sim a infração. Van der Looy tem dificuldade para sair da defesa para o ataque, Flávio. A equipe do Vitesse. Finalmente agora um bom lançamento. Olha que habilidade. Guilhauza, atenção. Foi uma falta. Foi uma falta. E é perto da meia lua. Vamos acompanhar a jogada individual de Guilhauz. Mas Guilhauz, jogador de muita habilidade. Fazendo a finta em cima de Popesco, que foi obrigada a derrubar o centroavante da equipe do Vitesse. Falta perigosa contra a meta de Stanley Menzo. Felipe Cocô bate bem na bola. Está aí a formação da barreira, Stanley Menzo. Ele que já jogou seis vezes pela seleção holandesa. Estava amargurando uma reserva no Ajax. Decidiu se transferir para o PSV. Está substituindo o Hans Van Broencklen, que se aposentou. Vai bater. Olha o tiro perigoso de Miss. Parecia que o Cocô ia bater nessa bola, Flávio. Mas o Miss acabou batendo mal. Ante Miss acabou jogando a bola na barreira. O Felipe Cocô procurava a batida com o pé esquerdo. Ante Miss bateu com o pé direito. A bola bateu na barreira. Escanteio que favorece a equipe do Vitesse pela direita. Glenn Heller. Cobrando. Rasteiro. Atenção. Olha a confusão. Acaba aliviando. Moiters. Helder. Para o lado direito. Ele que é a ponta esquerda. Furou. Ainda bem que eu disse que ele é a ponta esquerda. Veja, levando a bola para o pé direito. Deu um toquinho ali a mais com o pé esquerdo na bola. Então ele acabou furando. Mas é uma jogada aí que o Vitesse pode insistir um pouco. Nessa partida, essa variação dos pontos. Você viu o Glenn Heller caindo agora pelo setor direito do ataque do Vitesse. Procurando aí surpreender a defesa do PSV. Atrasando de qualquer maneira, Fux para o goleiro Stanley Benzo. 1 a 0 PSV. Nós vamos chegando agora na marca de 15 minutos do primeiro tempo. Valtors. Na combinação com Popesco. Popesco é um jogador que carrega muito a bola. Piano do time. Bom na armação das jogadas e vejo o Rockstor mostrando a sua habilidade. Lá vai ele pela ponta esquerda. Tem a marcação de Van der Werden. Que leva a melhor. Newman agora recuperou. Cruzou na área. Sturing do outro lado faz o trabalho de cobertura. Aí verso o lateral, PSV. Falplats. Para o Ronaldo. Vem subindo o Falplats. Acaba sendo dominado por Martin Lammers. E olha onde foi aparecer ali, o ponto da direita, Lato Rero. Aparecendo na lateral esquerda da equipe do Vitesse. 1 a 0 PSV. Um pouco mais de 15 minutos. Até agora, Flávio, o panorama da partida favorece o PSV, que tem essa vantagem de 1 a 0. Mas o Vitesse ainda mostra que, através dos contra-ataques, é uma equipe muito perigosa. A Vitesse realmente mostra que tem mais entrosamento do que a equipe do PSV, Túlio. O Vitesse praticamente mantendo os mesmos jogadores da última temporada. Mantendo os jogadores bases. Assim como o jogador Filipe Cocu, o jogador Hans Guilhauz. E também o Lato Rero e o Glenn Helder. Que são os jogadores-chave do meio campo e do ataque da equipe do Vitesse. E o Vitesse vai surpreendendo a defesa do PSV com jogadas de velocidade. E principalmente quando esse jogador Filipe Cocu tem o tempo para preparar uma jogada do meio campo e fazer o lançamento. É um jogador que tem muita habilidade com o pé esquerdo. Marco Túlio Reis. Sou eu, ao meu lado. Eu tenho Flávio Pereira na transmissão do campeonato holandês de futebol. Primeira rodada para você. Essa é a primeira apresentação de Ronaldo oficialmente com a camisa do PSV. Nós temos, além de Ronaldo, Vampeta nesse time do PSV. Só que Vampeta não está jogando como titular. Pelo menos nessa primeira partida. Vampeta que veio do Vitória da Bahia. Menzo. Alevia o perigo. Estava voltando ali. Na jogada do jogador Ronaldo, centroavante do PSV. Posição irregular. Valada oopus. Sei lá. Som de lá. Coco. Toca a bola ao Vitória. Helder mais atrás. älle lar. Para Helder. Na corrida. Chega ali pro Maión. Pro Maión um pouco apavorado com a chegada do Helder. E vimos nessa jogada anterior da equipe do Vitesse A equipe procurando tocar a bola no meio campo E fazer sempre o lançamento para esse jogador Glenn Helder Nas costas do jogador Promanhão Promanhão dessa feita estava atento no lance e conseguiu fazer uma boa cobertura A torcida do PSV começa a cantar e pensar no título dessa temporada Obviamente os torcedores estão bastante otimistas com as novas contratações do PSV Menzo, Falplatz, Ronaldo, Vampeta, Marciano Vink Que não está jogando também nessa partida Mas nós conhecemos o futebol de Marciano Vink Que jogava no Ajax, Flávio, um jogador de muita habilidade É que deve dar um pouco mais de consistência ao meio campo da equipe do PSV Aliás, o PSV contratou jogadores para todos os setores de sua equipe Desde o gol até o sistema ofensivo Olha o lançamento É do lado direito Miss, chega atrasado Faz o trabalho de cobertura Waters Stanley Menzo Alevia de qualquer maneira A imensão lateral, Vitesse Cobrando o Sturring Para o Werden O Miss Olha a combinação Deu certo Vai chegando agora dentro da grande área Guilhams Atrasando Cruzando Lutero No fogo Alevia o jogador Fuchs Quando Glenn Hall Estava com o dedo no gatilho Pela esquerda Segundo o trozoamento que eu estava comentando Que equipe do Vitesse tem A equipe toca a bola de primeira O jogador sabe Onde seu companheiro vai estar A equipe se movimenta bem no meio campo E também no seu sistema ofensivo Isso facilita demais o jogador Quando tem a posse de bola Para fazer o passe Para o jogador que está Numa posição livre Stanley Menzo dominando ESPN e você O melhor do futebol Na sua TV A ESPN Juntamente com a TVA Esports Trazendo O melhor do futebol Através do mundo Campeonato italiano Campeonato holandês Campeonato brasileiro E também o campeonato inglês De futebol Uma programação Dedicada ao futebol Para você Portanto o assinante Da TVA Esports É A pessoa mais informada Sobre futebol No Brasil Todo jogador Que não tem aparecido ainda Nessa partida Número 10 Da equipe do PSV O belga Luke Niles Parece que ele ainda não encontrou O seu espaço Na partida Você vê que o PSV Não está conseguindo Colocar as bolas Do número 10 Da equipe do PSV Que está sendo Muito marcado Uma falta Já foi marcada Falta cometida Por Felipe Coco Em cima do jogador Rockstra Arthur Newman Por ali Acaba deixando a cobrança Para Luke Niles Por sua vez Deixou a cobrança Para Ian Reuters Combinando bem Na esquerda Cheio de habilidade Newman Ronaldo Vai ele Com habilidade Protegeu bem Na combinação Com Newman Na ponta esquerda No momento Acaba aliviando Não foi egoísta Romário Ele poderia ter chutado Flávio Jogada de muita habilidade Mais uma vez De Ronaldo Muita visão Percebeu a jogada Num espaço curto Fez o drible E como você mesmo Diz Não foi egoísta Fez um passe Bonito ali No segundo pau Chica Popesco Faz o trabalho De cobertura Para o PSV E vai ganhando Por um a zero Gol do brasileiro Ronaldo Tocando Arthur Newman Romayon Atrasando Finalmente Agora Fuchs Um chutão Tenta fazer uma conexão Com o ataque Nada feito Porto Miss Mais atrás Com o Fondeloy E novo Miss Vai passando agora Da intermediária E a equipe do Vitesse Helder Olha Ele tem habilidade Romayon Fica doidinho Da Silva com ele Cruzando Olha a cabeçada Arrasante Com o perigo Do Vitesse Dentro da área E depois de uma jogada Individual De Glenn Helder Pela esquerda Veja só A habilidade de Helder Levando a bola No fundo Fazendo a finta Em cima do lateral direito O Promayon Fazendo o cruzamento Fechado Perigoso Para a penetração De Latorreiro Que cabeceou A bola passando Para fora Mais uma jogada Bonita da equipe Do Vitesse Usando seus dois pontos É o meio campo É o meio campo É o meio campo do Vitesse Também o ataque Está marcando bem A saída de bola Da equipe do PSV Que não está encontrando Um espaço Para criar as jogadas E por isso O PSV fica aí Retrancando a partida E por isso É o meio campo do Vitesse 31 anos de idade, goleirão do Vitesse Demora um pouco E imediatamente a torcida se manifesta Filipe Coco Pelo lado esquerdo Oh, que jogada linda Recebe agora uma falta de Linskens O juiz vai falar com ele, o senhor Ulenberg Veja de novo no replay A jogada de Filipe Coco Mostrando a sua habilidade Chegada de Linskens Chegou atrasado no lance Quando tentava roubar a bola O Filipe Coco já tinha dado um tapinha nela Olha a cabeçada de Helder Menzo faz a defesa Era uma cabeçada Que Flávio não parecia ser perigosa Mas no final foi É, veio ali da entrada da área O Stanley Menzo estava atento Conseguiu realizar a defesa Mas a equipe do Vitesse Vem chegando Inclusive nos últimos Sete, oito minutos Quem teve as melhores oportunidades Foi o Vitesse Benzo E uma para frente E uma para frente 25 minutos e 33 segundos no primeiro tempo 1 a 0 PSV Ronaldo Até agora Marcou o único gol do jogo Rockstra Sendo marcado para o Vitesse Sendo marcado para o Vitesse Chega primeiro Pro Manon Aliviando É, está atento agora O lateral direito Pro Manon Ele sabe muito bem Que tem que encostar Nesse jogador Glenn Helder Não pode deixar Glenn Helder Pegar a bola de frente Para o lateral direito Pro Manon Pro Manon Está tendo dificuldades Nessa partida Para fazer a marcação Em cima do Glenn Helder Que tem muita velocidade Olha o cruzamento Vai ser feito por Lodmers E o gol Do Vitesse Estava demorando O Vitesse Estava pressionando 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 E agora Em um cruzamento Consegue o gol De empate Um corner Total desatenção Da defesa Do PSV Estava demorando Eu dizia Flávio E o gol Do Vitesse Aconteceu Hans Guilhauz O centroavante Da equipe do Vitesse Com muita habilidade Cabeceando ali Na entrada Da pequena área Cabeceando a bola Para trás Foi um anti-miss Perdão Antimiss Marcando o gol Da equipe do Vitesse Mas muita habilidade Cabeceando a bola Para baixo O Stanley Meso Teve muitas dificuldades Uma bola muito difícil Um bonito gol Da equipe do Vitesse O Vitesse Inclusive Já estava merecendo O empate Nessa partida Mas uma falha Da equipe do PSV Nessa jogada É descanteio Deixando o jogador Da equipe do Vitesse Cabeceado sozinho É verdade Flávio Antimiss Estava à vontade Dentro da área Tá o Platz Cruzando Essa é a defesa De Fundergol 1 a 1 Ronaldo Marcou Para o PSV Antes Dos 15 minutos Do primeiro tempo E agora O Vitesse Empata Antes dos 27 Do primeiro tempo Um gol De Antimiss A gol de empate Um para o PSV Um para o Vitesse Tudo igual Do estádio Monikin Heiss E Arnhem Holanda Ia ser interessante Agora notar A reação Da equipe do PSV Depois deste gol Da equipe do Vitesse Vamos ver se A equipe do PSV Vai subir um pouco mais Para o ataque Encostar um pouco mais Nos jogadores de frente Principalmente no Ronaldo E também no Luke Mills Que estão ali Sozinhos à frente Já que o PSV Tem jogado nos últimos minutos Se preocupando mais Em se defender Vamos ver Se agora a equipe Se solta um pouco mais Mas falta Na minha opinião Para a equipe do PSV Um pouco mais De entrosamento E é o que Não está acontecendo Com a equipe do Vitesse A torcida do Vitesse Se anima E grita Vitesse 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 Calando A torcida visitante Do PSV Vale a pena lembrar Que o Vitesse Está jogando em casa Flávio Jogando em casa Um time como o Vitesse Que ficou na quarta posição No ano passado É um time Sempre perigoso E difícil De ser derrotado Com essa quarta posição A equipe do Vitesse Será um dos representantes Da Holanda Na Copa da UEFA Assim como a equipe do PSV Que ficou na terceira posição O Pesco faz O lance Combinação agora com o Newman O jogador do PSV Tem que voltar com o Pro Maior Outers Colocando na direita Passe forte demais Buscando Mau Platt Com essa marcação forte No meio campo Da equipe do Vitesse O que o PSV Precisa fazer É tocar a bola Com mais velocidade Haver um pouco mais De movimentação Dos jogadores de meio campo E ataque Se os jogadores de meio campo Ficarem fixos Na jogada Aí fica difícil Para a equipe do PSV Fazer a movimentação Da bola no gramado Já que o Vitesse Coloca pressão Não deixa Os jogadores do PSV Receberem a bola Dando tempo e espaço Para o jogador Dominar e pensar Na jogada Portanto a equipe do PSV Precisa de mais movimentação Não só no seu sistema De meio campo Mas também no seu sistema Ofensivo Mais de 30 minutos Jogados No primeiro tempo O estádio Moneckenheise Em Orhan Holanda A Oxlap Foi desarmado Na moral Excelente trabalho De cobertura de Storing Olha a bobeada A Oxlap Achando o Newman Atenção Cruzou Olha a chegada E o gol Do PSV Uma jogada Individual De Arthur Newman Pelo lado esquerdo Tudo nasceu assim Veja Arthur Newman Roubando a bola Da equipe do Vitesse Fazendo a marcação Recebendo a bola Na frente Com muita inteligência Jogando A bola para trás Para a chegada Nesse jogador Edward Linskens Que finalizou Veja aí de novo No replay Arthur Newman Jogando a bola Para trás Muita habilidade Inteligência Esse jogador Linskens Para a chegada Ele que veio ali De frente Para o lance Bateu Rasteiro O Raymond Quase conseguiu Fazer a defesa Mas é o segundo gol Da equipe do PSV No momento Que a equipe do PSV Exerceu uma marcação Forte na série de bola Da equipe do Vitesse Exatamente Que o Vitesse Tem feito Em cima do PSV 2 a 1 PSV Um jogo Até agora De bom nível técnico Três gols Em um pouco mais De meia hora E lucra com isso É o assinante Da TVA Esports Rockstra Popesco Newman Mais atrás Popesco Fazendo mais um passo Sendo interceptado Por Lammers Outers Atrasando Para Estela Emezzo 2 a 1 Vai vencendo O PSV E você vê A equipe do PSV Possui jogadores De habilidade Que podem decidir A partida Numa única jogada O Arthur Newman Conseguiu roubar A bola Receber a bola Na frente E fez a jogada certa Levar a bola No fundo Fazendo o cruzamento Para trás E atenção Olha só A jogada Com Lato Heron Acaba sendo Desarmado Pelo jogador Fux Lançamento Do contra-ataque É para Ronaldo Acaba dominando Acaba dominando Van der Looy A torcida gosta Do toque De Philip Coco Buscando Do lado direito Lato Heron Chega primeiro Mais uma vez Fux Olha o lançamento Para o Ronaldo Com a bola Dominada Pela esquerda Lá vai Ronaldo Camisa número 9 Cortando Para dentro De novo Ronaldo Ainda com a posse Da bola Acaba fazendo Um passe errado Quase Quase Pelo que deu certo A jogada individual Do jogador Ronaldo Newman Que categoria Como matou Essa bola bem Com calcanhar Olha a bomba Luke Millers Foi o jogador Que disparou Essa bomba Camisa número 10 Do PSV Primeira tentativa Do número 10 Da equipe do PSV Luke Millers Quando encontrou Espaço Para finalizar A jogada Riscou de fora da área A bola passando A direita Do goleiro Raymond Mas quem tem se destacado No meio campo Da equipe do PSV Sem dúvida nenhuma O jogador Arthur Newman Jogador que Está se movimentando Muito bem Principalmente Pelo setor esquerdo No meio campo do PSV E Flávio Esse gol De Edmund Lenskis Pode lhe ajudar A se firmar Como titular Do PSV Já que ele está jogando Para essa equipe Já há algum tempo Tem 130 jogos Pelo PSV Mas nunca foi Um titular absoluto Mas ele de vez em quando Marca uns golzinhos Esse é o 14º gol De Lenskis Como jogador do PSV E tem um fato curioso também Ele sabe que a equipe do PSV Contratou o Marciano Wink E o Marciano Wink Joga exatamente Na posição Desse jogador Eduardo Lenskis É Isso deve ter Uma influência Flávio Lenskis Realmente jogando Sob pressão Sabendo que pode ser Talvez a sua Última partida Como titular Dessa equipe Jogando bem E marcando Um golzinho É o gol Que está Dando a vantagem Para o PSV Nessa partida 2x1 Olha o lance Dentro da área Tiro perigoso De Gilhouse E a defesa Estela imenso Vamos acompanhar De novo Jogada do Lato Rero Preparando muito bem A bola para o seu companheiro Hans Guilhau Que bateu de primeira Estela imenso Estava atento No lance Bem posicionado O goleiro do PSV E realizou Uma boa defesa Lammers E agora Uma falta Claríssima Mais uma vez O Popesco Em cima Do centroavante Da equipe Do Vitesse O Popesco Sabe que não pode Dar espaço Para o jogador Hans Guilhau Principalmente Dentro da área Vimos Na jogada anterior Como o Hans Guilhau Tem muita velocidade E sabe Cair no espaço Certo Dentro Da área Um jogador Que sabe Finalizar De primeira O Popesco E ao lado De Rade Conseguiu Formar um meio De campo De respeito Na Copa do Mundo Com a seleção Da Romênia Vai cobrar Agora o tiro Livre Dentro da área Olha a cabeçada Mais uma vez A defesa Do PSV Permite as cabeçadas Dentro da área Flávia Exatamente O Vitesse Tem insistido Nessa jogada aérea Já que vem ganhando Todos os lances Ali pelo alto Realmente A equipe Do PSV Não tem acertada A marcação Nesses cruzamentos Aéreos Para a área Mais uma vez Ant-Mins Conseguiu cabecear E Staley Menzo Estava atento Menzo Para o ataque Faz o trabalho De cobertura Até o Bosch Olha o lançamento Perigoso de Mins Para Helder Deslocado Pelo lado direito Lá vai o ponto esquerda Toda vez que eu falo isso Ele perde A puxa de bola O Glenn Helder Teve o tempo Para fazer o cruzamento Com o pé direito Parece que ele realmente Não tem confiança No seu pé direito Prefiro puxar a bola Para o pé esquerdo Aí deu tempo Para o jogador do PSV Fazer a marcação E roubar a bola Vox Cobrando o arreverso lateral Meis A recuperação Lotharol E o juiz Acaba marcando a saída da bola Dois a um Vai vencendo O PSV Jogando na casa Do adversário Na casa do Vitesse Em Ornheim Holanda Olha a bobeada Oh Philippe Coco Estava ali Com o dedo no gatilho Disparou uma bomba Que tocou Em Jan Walters Neles Tentando a combinação Com o Linskins Linskins caiu Pedindo uma falta Neles também O juiz Não deu nada Helder Jonathan Harrell Acaba perdendo Lá vem contra-ataque O PSV Armando agora Com o Ronaldo Para a Rockstar Passe perfeito De Ronaldo Rockstar Grande jogada Está dentro da área Chutou Para fora O meu que meu Ficou pedindo A bola ali pelo meio Ficou reclamando Seu companheiro Veja de novo A bonita jogada De Peter Rockstar Jogada que começou Com o jogador Ronaldo virando O jogo para a Rockstar Avançou com o pé esquerdo Bateu Bola passando Cruzada ali A frente do goleiro Raymond Boa boa Jogada da equipe Do PSV Com a boa participação Do Ronaldo Mais uma vez E o PSV Quando chega No contra-golpe Consegue sempre Surpreender A defesa Do Vitesse Helder Acabou empurrando Empurrou Para o maior O negócio do ponto de esquerda Clean handle É ficar ali pela esquerda Mesmo Ele consegue bater Com o pé esquerdo Ele bate bem na bola Com o pé esquerdo Mas quando ele cai Aqui pela direita Ele consegue A jogada Porque é um jogador Que tem velocidade Mas na hora de concluir Ele perde muito tempo Que tem que puxar a bola Pelo pé esquerdo E pelo setor esquerdo O ataque do Vitesse Ele já conseguiu criar Boas oportunidades Nesse primeiro tempo O Pesco Fazendo o lançamento Para Niles Acaba dominando Ant Miss Combinação com o Father Warden Acaba tomando o Lenskins Vem contra-ataque Pro Maione Agora no apoio É a primeira vez Que o Pro Maione Vem dar aquele super apoio Ao ataque Do PSV Ronaldo Niles Chutou Gol Do PSV Gol Do PSV Gol Veja de novo No replay Ajeitou a bola Para o pé esquerdo Pequeno desvio E a bola foi lá Incobrido O goleiro Raymond Terceiro gol Da equipe do PSV Pé esquerdo Na bola Um chute forte Que entrou No ângulo 3 a 1 PSV Agora com essa vantagem O PSV Pode jogar mais tranquilamente Exatamente 3 a 1 Um bom resultado Para a equipe do PSV O Vitesse Possui jogadores De habilidade Pode ainda Surpreender A equipe do PSV No segundo tempo Mas é muito importante Que os jogadores Tenham calma Túlio Não se desespere Com essa vantagem Da equipe do PSV Mas o PSV É uma equipe Muito perigosa No contra golpe Marco Túlio Reis Sou eu Flávio Pereira Ao meu lado Nos comentários Dessa partida Contentes Estar aqui Pela ESPN TVA Esportes Na abertura oficial Do campeonato holandês De futebol Transmitindo a estranha Do brasileiro Ronaldo E agora um cartão Vai sair A jogada Do Glenn Helder A falta ali Aconteceu A falta do Peter Hoekstra Peter Hoekstra Acaba recebendo O cartão amarelo É um tipo Do cartão amarelo Desnecessário Preferiu ali matar a jogada O Peter Hoekstra No meio campo Da equipe do Vitesse E acabou recebendo o cartão Melas Acaba sendo desarmado Por Edmiss Mais uma vez Olha o Guilhauz Por ali Romayorne atrasando Menzo chutando Tenta enfeitar O Nelos Chegou ali O Vitesse Cometendo uma falta Já marcada pelo juiz Martin Lemmers Acabou derrubando Linskens Autor do segundo gol Do PSV Agora foi a vez De Helder Derrubar Promayorne In Waters Fazendo o lançamento O Esquerro Pau Plats Nada feito A bola sai Pela linha lateral Arrevesse já cobrado Waters Fazendo o lançamento Longo Para a área Aliviou a defesa Do Vitesse Mais uma vez Se fizer a aposta de bola O PSV Através de Fux Mas agora O PSV Robion E o Vitesse Vai para o contra-ataque Cruzamento De Latharero E fica o pedido Ali Flávio Aparentemente Uma penalidade máxima Será que é isso? É uma jogada Em cima Do número 8 Antemista Da equipe do Vitesse Quando ele vinha chegando Para concluir A jogada de cabeça Ele acabou caindo Diante da marcação Do jogador do PSV E a torcida Fica reclamando Um penal O dannoro do Galorio de novo Filial Fazendo o lançamento Atenção Olha o tiro Partido à trave Stanley Minesp Faz a defesa Que sorte agora de Stanley Meso Exatamente, Túlio Veja aí, a batida, a bola batendo na trave Stanley Meso estava vencido no lance Deu sorte, a bola batendo na trave E voltou ali direto Nas suas mãos Mais uma falha aí Na defesa do PSV Ronaldo marcou os 10 minutos Ilhaus aos 26 Para o Vitesse Lanskins aos 31 E Niles aos 40 3 a 1 PSV Vamos chegando agora Ao final do tempo regulamentar Já partindo para os descontos No primeiro tempo O juiz Ullenberg Conversando com o Ant-Mins Esse aí é Dica Popesco Stanley Meso conversando ali Bastante com o Dica Popesco Procurando acertar a marcação na defesa do PSV De novo o lance Com o jogador Peter Rockstra Ele que acabou se machucando Nesta jogada O lançamento Lato Harrell A combinação com o Guilhauz E agora o juiz Encerra o primeiro tempo Do estádio Mönchengheis Em Arnheim Holanda PSV 3 Incluindo um gol de Ronaldo O 1 para o Vitás Marco Tiro Reis e Flávio Pereira Estiveram com vocês No primeiro tempo Nós voltaremos com o segundo Já já Continue ligado Na ESPN A emissora número 1 Do Esporte Voltaremos já Mönchengheis Em Arnheim O PSV Está vencendo por 3 a 1 O brasileiro Ronaldo abriu o marcador nessa partida Começa o segundo tempo 3 a 1 O PSV E o Vitás Correndo atrás do prejuízo O Vitás jogando De amarelo e preto E o PSV De branco e vermelho Tivemos uma alteração na equipe do Vitás Entrou o jogador Telltencat Vamos confirmar daqui a pouco Quem saiu na equipe do Vitás Pro Maião fazendo o trabalho de cobertura Marco Tiro Reis Na narração dessa partida Flávio Pereira nos comentários O documentarista Que sabe de tudo Sobre o futebol Flávio Pereira Telltencat Entrando no Vitás Flávio Vamos ver O que o técnico Herbert Newman Está pretendendo Com certeza Procurando uma equipe mais ofensiva Para esse segundo tempo Túlio E os primeiros 15 minutos Desse segundo tempo Vão ser vitais Para a equipe do Vitás Para as chances da equipe do Vitás Nessa partida Se a equipe do Vitás Conseguir marcar Um gol Nesses 15 minutos A equipe ainda Poderá ter chances De quem sabe Conseguir um empate Ou mesmo Virar esse resultado Lá vai o Vitás Ant Miss Abrindo na direita Com o Lato Herro Cruzando Mais um pênalti E dessa vez Para a equipe do PSV Flávio Pereira Flávio Pereira Na sua opinião Foi ou não foi Acredito que sim Túlio O jogador Promaião Deslocou O jogador Telltencat Dentro da área Chegou por trás Mas o promaião Portanto a penalidade máxima Realmente existiu Estão em vez Estão em vez Vai caminhando para o centro Do seu gol E quem vai bater E quem vai bater É Ren Guilhauz Procurando o seu segundo gol Bateu Com categoria Goleiro para um lado Bola do outro Gol Do Vitás Hans Guilhauz Marcando o seu segundo gol Nessa partida Agora PSV 3 Vitás 2 Flávio Pereira Vemos aí a habilidade Desse centroavante Hans Guilhauz Batendo com muita tranquilidade Com o pé esquerdo Na bola Jogando o estelo imenso Para o canto direito Jogando a bola rasteira No canto esquerdo Do goleiro do PSV Eu dizia A equipe do Vitás Precisa marcar um gol Nesses primeiros 15 minutos Desse segundo tempo Para quem sabe Conseguir uma melhor sorte Na partida A equipe do Vitás Conseguiu esse gol Na marca Dos dois minutos E a partida Com isso Ganha mais em emoção Tudo Vitás Agora com mais de 40 minutos Para ir à luta Neste segundo tempo Vale a pena lembrar Que Vitás Está jogando em casa O PSV abriu O marcador com o Ronaldo Vitás Empatou Através de Guilhauz Depois o PSV Marcou Mais dois gols Através De Linskens E Lillans Três a um E agora O Vitás Diminui A vantagem Através de Rens Guilhauz Cabeçada de Coco E defesa de Benzo Inclusive no primeiro gol Do Vitás Eu havia dito Que o Hans Guilhauz Havia feito o gol Depois Nosso companheiro holandês Havia entendido Que o Antemis Havia marcado O gol de cabeça Para a equipe Do Vitás E na verdade Quem marcou o gol Foi realmente O centroavante Hans Guilhauz Naquela bonita Cabeçada Tiro livre Para o PSV Newman Dominando Niles No toque Achando Rockstra Mas o passe Foi longo demais Arremesso Lateral A favor Do Vitás E a alteração De Herbert Newman O técnico Do Vitás Deu resultado Imediatamente Flávio Já que Ter Kett O jogador Número 15 Foi o jogador Que sofreu A penalidade máxima Exatamente O jogador Que está atuando No meio campo Do Vitás Mas está encostando Mais nos jogadores De ataque Na jogada Do gol Da equipe Do Vitás Do segundo gol Do Vitás Exatamente Ele veio de trás Guilhauz Chutou Bate na trave Pela segunda Vence Salva Estão Leimezo Com a ajuda Da trave Flávio Pereira Incrível Mas a defesa Do PSV Precisa prestar Atenção Nessa Deslocação Constante Desse jogador Hans Guilhauz Que está sempre caindo Nas costas Da zaga Da equipe Do PSV Tanto o Popesco Como o jogador Jan Voltas Estão jogando Em linha Precisa ficar Um jogador Na sobra Um dar o primeiro Combate Em cima Do Hans Guilhauz Outro ficar Na sobra Porque todas As jogadas De contra-galpe Do Vitás Que são Feitos os lançamentos Para esse centroavante Hans Guilhauz Ele sempre tem A oportunidade E o tempo Para virar E bater em gol Mata no peito Com categoria Traz para o terreno Van der Werden Tenta a conexão Com o Helder Nada feito Já cortou Para o Maior Chega para buscar Jogo Ronaldo E sofre a falta Definitivamente Flávio O rumo Nessa partida Vai mudando Mais uma vez 3 a 2 Vitás O Vitás Agora explorando Os lançamentos Longos E quem está lançando Agora é o Philip Coco Olha o perigo Rockstra Acaba aliviando De qualquer maneira Para o Vitás Lammers Uma das maneiras Da equipe do PSV Matar essa jogada De contra-golpe Da equipe do Vitás É exatamente Diminuir o espaço Para o meio campo E principalmente Diminuir o espaço Para o número 10 Philip Coco Jogador que tem A habilidade Com o pé esquerdo Sabe colocar ali A bola nos pés Dos seus companheiros Que estão ali Se deslocando No ataque Dica Popesco Grande figura Do PSV Inclusive Ele jogava No PSV Na época De Romário Pois se entendiam Muito bem Eram amigos Toca a bola A equipe do Vitás E o juiz Acaba dando uma falta A favor do Vitás Discutindo ali Com o jogador Do PSV O Ian Walters Capitão da equipe Do PSV O Ian Walters Tenkat cobrando Helder Pela ponta esquerda Derivando para o meio O Ian Walters Uma falta Que o juiz Não deu Contra-ataque Do PSV Newells Buscando o Ronaldo Não conseguiu Fazer o domínio Porém O Ronaldo Sofreu uma falta Foi empurrado ali Aparentemente no lance Nesse segundo tempo O brasileiro Ronaldo Ainda não conseguiu Espaço Para receber a bola No comando Do ataque Da equipe Do PSV Na área O lançamento É para Newells Que acaba Não dominando Fox Com Rockstra De novo Com Fox E o juiz Marcou uma falta Em cima De Peter Rockstra Fox cruzando Na área Do Peixinho Van der Looy Aliviando E atenção Lançamento Na corrida É Houve ali Uma falta Só que o juiz Não deu E foi do jogador Atulino Que estava fazendo ali A marcação Em cima do jogador Lato Heron E o Tess Continua insistindo Nesse tipo De jogada Nos lançamentos Longos Dessa vez Dá certo Lato Heron Atenção Armando agora Cocu O tiro forte Stanley Menzo Faz Uma defesa Muito boa No centro Do seu gol Vamos acompanhar Lato Heron Jogando a bola Para Felipe Cocu O goleiro Por ter muita sorte As vezes Ele caído Os atacantes Chutavam na trave Acontecer de tudo E hoje O Stanley Menzo Já teve Duas bolas Na trave Em lances Que ele estava Praticamente vendido O goleiro O goleiro O goleiro está Em lances O goleiro muito experiente Sabe se colocar Bem na bola Não teve culpa Nos dois gols Do Vipeste Até o momento Nesta partida Reclamando de uma falta Lato Heron E o Juins Acabou dando uma falta Contra ele Ian Waters Atrasando para mesmo Despachando de qualquer maneira Para a intermediária Helder Mais atrás Boa conexão Com o Lammers Cat chega por ali De novo Tem Cat Abrindo Com o Helder Cruzamento Fácil Para o Salem Olha de novo A batida E a bola Batendo na trave É uma das boas Oportunidades Da equipe Do Vipeste 3 a 2 Vencendo o PSV Terminou o primeiro tempo Com a vantagem de 3 a 1 Demorando muito Para fazer o arremesso lateral Vaiado O Pau Plat Ronaldo Na combinação Com o Pau Plat Ela sai mais uma vez Pela linha lateral Olha o Pau Plat Sendo desarmado Ela vem contra-ataque Do Vipeste Ela vai fazer um bom trabalho De cobertura Gica Popesco E quando esse jogador O Gica Popesco Deixa ali A zaga central Da equipe do PSV O Ian Walters Tem que ficar ali Na cobertura Já que O Vipeste Está sempre procurando Armada Para os jogadores De contra-golpe Sempre com o jogador Hans Guilhauz Caindo Sempre nas costas Desses dois jogadores De defesa Da equipe do PSV E Pau Plat Que aparece na sua tela De 22 anos de idade Foi contratado Junto ao FC 20 No início Dessa temporada Ele está jogando O seu primeiro ano Pelo PSV No campeonato holandês E ele é filho de Theo Pau Plat Que foi um jogador famoso Da Holanda No passado Newman cruzando Não soube dominar Luck Nellas Então estamos aí Chegando na marca Dos 13 minutos Do segundo tempo O PSV Mostra que está Satisfeito Com esse resultado De 3 a 2 Mas é um resultado Perigoso O meio campo do PSV Não tem encostado Muito Nos atacantes Da equipe do PSV E isso mostra Que o PSV Está se preocupando Mais em se defender E o Vitesse Vem chegando É uma equipe perigosa Possui jogadores De habilidade No setor de meio campo Mas o PSV Tem que continuar Insistindo um pouco Mais no ataque Uma coisa que ele fez No início da partida Nós já passamos Os 13 minutos Do segundo tempo 3 a 2 PSV Vitesse no ataque E atenção Lançamento Era para a Helder Na recuperação O jogador Pouco Cruzando Tudo aliviando De qualquer maneira Pro Maior Insiste a equipe Do Vitesse Que drible De Naturero Cut Não cruzou Não chutou O que ele fez Flávio Pereira Pegou mão na bola O jogador Do Tchelten Do Tchelten Aliás Tchelten Acabou entrando No segundo tempo No lugar do jogador Chris Van Der Werden Que estava atuando Com a camisa Número 6 Da equipe Do Vitesse Stanley Menzo Vai cobrar Um tiro de meta Stanley Menzo Inclusive Veio para o PSV Já que ele estava Insatisfeito Com a sua situação No Ajax Ele virou Reserva No Ajax No ano passado Byer Leverkusen Enfrentará o PSV O Vitesse Vai enfrentar o Parma Na primeira rodada Da Copa Da UEFA Olha o lançamento Helder Como categoria O juiz marcou Outro pênalti Não, apenas O de meta Vamos ver Vamos ver De novo no replay O lançamento Ali para o Glenn Helder O Prama Templar Se antecipar A jogada Glenn Helder É mais rápido A chegada ali Do jogador Pramaião O juiz Dá aqui O Pramaião Usou o ombro Na jogada ali Com o Glenn Helder Ó, peça até desculpas Aos acidentes da TVA Porque do jeito Que o juiz Foi correndo Com aquela mão Apontada na direção Da marca do pênalti Parecia até Que era uma nova Penalidade máxima Mas não foi Respiram 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 Aliviados Os fãs De Ronaldo No Brasil 3 a 2 De tipo de Ronaldo Ainda Superando O Vitesse Vamos ver Vamos ver agora Pro maior Fechando logo Fechando logo Atrás do Ronaldo Vamos acompanhar De novo No replay A jogada do Pau Pate Velocidade Cruzamento Perigoso Veja só O Ronaldo Passou da bola Bola Acabando chegando No jogador Luke Mills Que teve Dificuldades Para dominá-la Já que Haviam dois jogadores Do Vitesse Fazendo a marcação E ele desperdiçou Uma boa oportunidade Para o PSV Você não lembra É a favor Da equipe do PSV Uma falta Indica Poupesco O jogador Thunder Warden Se apoiou nele Vamos ver agora A jogada Com Rockstra Aberta na ponta esquerda Cruzando Pau Plats Vai bater Para o gol Bate no zagueirão Theo Bosh E assusta Torcedor do Vitesse É isso aí O PSV tem que ter Um pouco mais De confiança Veja aí A jogada Com Peter Ross Fazendo o cruzamento A bola caindo Aqui na direita Para o jogador Pau Plats Que está um pouco Mais avançado O jogador Ala direito Do meio campo Da equipe do PSV Bateu forte A bola bateu O experiente jogador Theo Bosh E o PSV Acaba conseguindo Um escanteio Olha a cobrança E a defesa De Thunder Goal Boleiro do Vitesse E dois jogadores Tunes são importantes No sistema ofensivo Da equipe do PSV O Arthur Newman Pela ala esquerda Da equipe do PSV E o jogador Pau Plats Pela ala direita Esses dois jogadores Quando encostam No sistema ofensivo Da equipe do PSV O PSV consegue criar Mais espaço E oportunidade de gol Benzo salvando A pátria Mais uma vez Mas mesmo assim Ká Recupera para o Vitesse Olha a jogada Ele goza Com Guilhauz Nada feito É, não sabe Nesse Chutou Cruzou Centroavante Hans Guilhauz Que marcou 22 gols Na última temporada Do Vitesse O campeonato holandês Estalamezzo 29 anos de idade Fazendo a cobrança O tiro de meta O PSV Ainda não conseguiu O primeiro mesmo ritmo Do primeiro tempo Quando a equipe Conseguiu a vantagem De 3 a 1 Agora tendo dificuldades Com o Vitesse 3 a 2 Segundo tempo Vamos chegando Na marca de 20 minutos Finalmente agora Ronaldo pega na bola Mas não consegue Fazer um bom domínio Se atrapalhou agora O brasileiro Ronaldo Já que sofreu a marcação Já que sofreu a marcação ali Do Vandaloy Vandaloy Não deu muito espaço Para o Ronaldo Que acabou desperdiçando O último ataque do PSV Estalamezzo Estalamezzo despachando para a intermediária Recuperação do Vitesse Helder Helder Vai ele pela esquerda Lance perigoso A combinação Era com o jogador Guilhauts Mas só que Guilhauts fez um passo muito longo para o Helder E tudo Toda vez que o lateral direito O Promeno tenta se antecipar A ponta esquerda Glenn Helder Ele se dá mal O Promeno Tem que tomar muito mais cuidado Com o tempo da bola Já que o Glenn Helder Tem muita velocidade Depois das duas investidas pela direita No primeiro tempo O Helder Parou com esse tipo de jogada Ele decidiu se fixar apenas na ponta esquerda Ele tem conseguido a vantagem Ganhar a vantagem Sobre o lateral direito do PSV para o Manhão Roxtra duvidando para o PSV Lá vai ele pelo meio Atenção Boa jogada Roxtra Limpou o lance Chutou para fora Lindo lance de Peter Roxtra pelo meio Mostrando a habilidade Bom drible de corpo Desse jogador Peter Roxtra Ponto esquerdo da equipe do PSV Conseguiu abrir espaço para a finalização Aí está o técnico Edgar Morse Da equipe do PSV Pensativo Avaliando a apresentação da sua equipe Quando o gol Cobrou o tiro de meta Ela vai ao Vitesse Lançamento é longo para o Helder Acaba dominando o Gica Popesco Caat da recuperação Abrindo para a Helder Lance perigoso Cruzando na área Buscando o Guilhauz Que não consegue alcançar Caat Tiro prensado Acaba aliviando o Fox Lá vai Ronaldo No contra-ataque Vamos acompanhar o brasileiro Tem velocidade Ronaldo Vai entrando na área Ronaldo Vai chutar Ronaldo Passou pelo goleiro Não consegue marcar o gol Ronaldo Reclamação do Luke Nielos Está certo Está certo O Nielos Tem razão Não tem dúvida Mas se firmou Se firmou Se soltou mais Ronaldo Tem que fazer o mesmo Helder Cruzando Cruzamento perigoso O Guilhauz Aparentemente sentiu algo ali Flávio Não só ele E é defendida E é defendida Por Raymond Thundergall Goleiro do Vitesse Boa jogada do número 10 Luke Nielos Fazendo a combinação ali Com Peter Rostra Pelo setor esquerdo Da equipe do PSV Dessa feita Luke Nielos Foi receber a bola Na frente Pela ponta esquerda Fez o cruzamento Para trás Uma boa jogada De Luke Nielos É isso aí A movimentação É muito importante Para os jogadores De frente do PSV Para fugirem A marcação forte Na defesa Da equipe do Vitesse Boa jogada Do PSV Com Fuchs Chica Popesco Acaba não alcançando Helder chega Para tentar Ficar com a posse Da bola Nada feito Falplaz Pelo lado direito Linskins Lançando Para Ronaldo Faz o cruzamento Sai do gol Raymond Thundergall Até achei que o Ronaldo Fosse virar direto Para o gol Ele preferiu Fazer o passe Ali para o jogador Luke Nielos Que vinha fechando Na diagonal A bola acabou ficando Para o goleiro Raymond Thundergall E outro aspecto Que nós devemos considerar Flávio É a idade De Ronaldo 17 anos de idade Ele ainda está desenvolvendo O seu melhor futebol Ainda vai melhorar Ainda vai adquirir Mais experiência Não tem por que Se afobar Ou ficar Realmente perdendo Noites de sono Porque Perder um gol Daquela forma Eu tenho gostado Bastante Dessa atuação Do brasileiro Ronaldo Jogando hoje Estreando no futebol Holandês No campeonato Holandês O Ronaldo está bem Na partida É um jogador Como você mesmo disse Novo 17 anos de idade Mas é um jogador Que tem muita personalidade Veja aí Criando aí Jogados individuais Confia muito No seu futebol E isso é muito importante Para o seu desenvolvimento Lá vai Ronaldo Que passe Para Niels Chutou Gol Do PSV Agora Niels Você não tem Do que reclamar Ronaldo Serviu para você Um passe açucarado Na medida Flávio Mostrando uma outra Característica Desse jogador Ronaldo Saindo da área Recebendo a bola Na intermediária Fazendo ali a conexão Com o jogador Luke Niels Que caiu ali no ataque Recebeu a bola Finalizou muito bem Na saída do goleiro Roman Founder goal É o quarto gol Da equipe do PSV Numa bonita jogada Numa combinação Numa tabelinha Entre o jogador Luke Niels E o jogador Ronaldo Funcionou agora Para o ataque do PSV Que passe Milimétrico De Ronaldo Para Luke Niels Luke Niels Marcando o quarto gol Do PSV 4 a 2 Nesta partida Niels chega ali Agora para abraçar O Ronaldo Tudo está diferente Tudo está diferente No outro lance Niels estava reclamando Do Ronaldo Agora Tudo é festa 4 a 2 PSV no estádio Mönchenghorst Em Nielsen Na Holanda Roxtra Lá vai ele Agora com 4 a 2 No marcador O PSV Deve ficar um pouco Mais tranquilo Na partida Flávio Principalmente Considerando-se Que nós temos Quase 30 minutos No segundo tempo Exatamente O Vitesse Fez mais uma substituição Entrou o jogador Roy McKay Número 16 Vamos confirmar Daqui a pouco Quem saiu Na equipe do Vitesse Aí está Roy McKay Mais uma vez Vamos acompanhar Roxtra Sendo seguro Até o Bosa Ali O zagueiro do Vitesse Caindo em cima Do ponto esquerdo Peter Roxtra Jogando bem O Roxtra Agora Pequena torcida Do PSV Presente Fazendo Uma Verdadeira Comemoração Deixando calada A torcida Do Vitesse Roxtra Lá vai ele Pela ponta esquerda A torcida gosta Torcida do PSV Vibra Quando o Roxtra Pega na bola É sempre Muito bom Ver Roxtra Pegando na bola Com a sua habilidade Ele que já tem Uma demonstração De que tem A mente Uma perna esquerda Rápida Flávio Dribla bem E é um ponto esquerdo Arisco E outra boa característica De este jogador Peter Roxtra É que ele sabe Colocar a bola Na cabeça Dos seus companheiros Cruza muito bem Bate muito bem Na bola O Peter Roxtra E saindo agora Da defesa Para o ataque O Vitesse Com as dificuldades Para dominar O jogador Ant Miss Olha o lançamento Para lá Do Harrell Nada feito Estava em posição Ilegal Vemos de novo No replay A jogada Do impedimento A defesa do PSV Procurando agora Se adiantar Percebendo a jogada Do Vitesse Deixando o atacante Em posição irregular Dan Cat Entrou Saiu Worden E McKay Entrou no lugar De Helder Foi a segunda Substituição Do Vitesse Nessa partida Portanto Saíram Helder E Worden Entrando Cat E McKay Também agora Lammers E atenção É um tiro livre Para o Vitesse A falta ali Do jogador Ian Wolt Que saiu da área Matou a jogada Ali em cima Do Martin Lammers Martin Lammers Agora apoiando O ataque Da equipe do Vitesse Uma falta Que vai levar Perigo Contra a meta Do Stanley Menzo Que apenas colocou Dois homens na barreira Lançamento Da área Menzo Faz a defesa Estou lhe faltando 15 minutos Para o final Dessa partida O PSV Agora deve usar Um pouco mais A experiência Dos seus jogadores Cadenciar a partida Segurar este resultado E continuar jogando No contra-golpe Já que a equipe Do Vitesse Vai ter que sair Um pouco mais Procurando diminuir Essa vantagem Que é da equipe Do PSV E isso deve criar Alguns espaços No sistema Defensivo Da equipe Do Vitesse E o PSV Se tiver calma Saberá Usar muito bem Colocar as bolas Nos pés Do jogador Ronaldo E também Nos pés Do jogador Luc Nelos O replay Aparecendo agora Essa jogada Onde O Flamayon Foi derrubado Uma falta Que favorece O PSV O PSV Que não conseguiu Derrotar o Vitesse Em 1993 Flávio Inclusive Perdeu a partida Para o Vitesse Por 1 a 0 E em março De 1994 A equipe Do Vitesse E o PSV Empataram Em 0 a 0 Atenção Limpou a jogada E sofreu Uma falta Claríssima Claríssima Essa falta Não tem do que reclamar O jogador do PSV Inclusive Deveria Receber um cartão Por ter reclamado Sem ter que reclamar Atenção Acabou pegando Pé de apoio Do jogador Da equipe Do Vitesse Vamos ver agora A cobrança Do Vitesse Três jogadores Nas imediações Miss Cat McCain Chutou Passa Com perigo Esta bomba Desferida Por Tenkat Ele bateu No mesmo canto Em que estava O goleiro Stanley Menzo Stanley Menzo Pensava que o jogador Tenkat Iria colocar a bola Sobre a barreira Tenkat bateu Com violência A bola ali Passou a direita Do goleiro Stanley Menzo Que pulou ali Na jogada 4 a 2 PSV Nós temos 32 minutos No segundo tempo Cat Deslocado pela esquerda Que que você acha Flávio Você acha que a substituição Do técnico Herbert Newman Foi boa De tirar O jogador Helder E colocar Roy McCain Em seu lugar Olha tem impressão Tô ali Que o Glenn Hender Havia cansado Porque o Glenn Hender Estava bem na partida Havia criado boas Oportunidades Na equipe do Vitesse Inclusive era o jogador Mais perigoso Na equipe do Vitesse Mas o jogador Muito acionado Acredito que cansou Foi muito acionado Não só no primeiro tempo Quanto no segundo tempo E o técnico Herbert Newman Foi obrigado A fazer Essa alteração Colocando aí Um jogador Descansado Na partida Bel Bosch Dominando Dominando A conexão Com o Filipe Com o que o passe Errado Interceptou Bem Fá Plats Lá vai ele Fá Plats Entrando Servindo o Ronaldo Pegou Mal Ronaldo Mas tudo bem Levanta a cabeça Menino de 5 milhões De dólares Deixa eu te ensai O mascado Ali a finalização Do jogador Ronaldo Mas foi uma boa oportunidade Do PSV Numa chegada De contra-golpe Cat Cruzando Atenção Guilhauz Preparando Que furo Que furo Espetacular Do Ant Miss Newman Toca a bola Agora o PSV Nelos Buscando Fá Plats Chega primeiro Martin Lammers Fazendo o trabalho De cobertura Esse é Van Der Goal Goleiro do Vitesse E tudo Falando um pouco Das duas alterações Que o técnico Herbert Newman Fez na equipe Do Vitesse Nesse segundo tempo A entrada Desse jogador Hotel Tenkat No início Do segundo tempo No lugar Do jogador Van Der Werden Deu um pouco Mais de força Ao poder ofensivo Da equipe Do Vitesse Inclusive Hotel Tenkat Conseguiu a participação Atenção Olha a jogada Chega primeiro O Van Der Goal Uma excelente saída De Van Der Goal 31 anos de idade Evitando O lançamento Perigoso Dentro da área Para finalizar O Hotel Tenkat Conseguiu a participação No segundo gol Da equipe Do Vitesse E a outra alteração O técnico Foi obrigado A fazer Já que o Glenn Heldler Estava cansado E foi obrigado A colocar O Roy McKay Mas O técnico Herbert Newman Mostra aí Que tem opções No seu sistema Ofensivo Para essa temporada Do futebol Holandês Principalmente Com a entrada Desse jogador Hotel Tenkat Falplats Mais atrás Este é para o maior Falplats Sendo marcado Pelo jogador Van Der Looy E veja a combinação Falplats Recebendo Van Der Goal Faz a defesa Boa combinação Do ataque Do PSV Envolvendo completamente O Vitesse Veja só Rockstra Preparou Falplats Mais uma vez Não chuta bem E Van Der Goal Faz a defesa Tranquila Agora está fácil Para o PSV Tocar a bola O Vitesse afrouxou Na marcação Você vê que os jogadores Da equipe do PSV De meio campo Tem todo o tempo Quando dominam a bola Levantam a cabeça Tem a possibilidade De fazer o passe O Vitesse Não coloca a pressão E com isso O PSV Vai criando Boas oportunidades De gol Já passamos Da marca De 36 minutos No segundo tempo O tempo Vai passando O Vitesse Vai perdendo Esse jogo Por 4 a 2 O brasileiro Ronaldo Já deixou A sua marca Nessa partida Marcando o primeiro gol Do jogo O PSV Vai vencendo Por 4 a 2 Ronaldo Marcou O primeiro gol Da partida E deu o passe Para o quarto gol Marcado por Luck Nillers Fazendo aqui Uma análise Flávio O Ronaldo Realmente Teve participações Nos gols Mais importantes Do PSV No primeiro Que abriu O caminho Da vitória E agora No quarto Que deu uma maior Tranquilidade Ao time do PSV É não só nos gols Mas como também Todas as jogadas Do sistema ofensivo Da equipe do PSV Uma grande atuação Do jogador Ronaldo Que promete muito Fazendo dupla diária Com esse belga Luck Nillers Quando melhorar Ainda mais O entrosamento Entre esses dois jogadores Tenho certeza Que o ataque do PSV Vai render ainda mais Boa combinação Tirambasso de McKay Defesa de Estela Imenzo Entrosamento Fanderloin Buscando O jogador O Felipe Coco Que não consegue Alcançar bem Bola passa De raspão Na sua cabeça Vamos ver De novo Como tudo aconteceu Tabelinha aí Da equipe do Vitesse A finalização Do Roy McKay Bola batendo Nos pés Do goleiro Da equipe do PSV O Stanley Menzel Mas Eu acredito Que o técnico É demor Da equipe do PSV Tem que trabalhar Um pouco mais O posicionamento Do seu sistema Defensivo Já que o Vitesse Criou várias oportunidades Principalmente Pelo meio Da defesa Do PSV Lato Ero Cruzando Acaba aliviando Linskins Faz o trabalho De cobertura Luke Nillers Aliviando o perigo Ronaldo Como é bom ver O Ronaldo Pegando na bola Que categoria Lançamento Para o Rockstar Nem precisava fazer isso A carga ali Em cima Do zagueiro Harry Van der Loy Filipe Coco Da esquerda Na bola Passe agora Buscando o McKay Cat Lava ele Conguilhau Coco Abrindo Para o apoio De Lammers Mudou o jogo At the miss Acaba perdendo Millers Olha o contra-ataque Ronaldo Lava ele No mano a mano Com Erwin Van der Loy Ronaldo Passou pelo primeiro Ainda Ronaldo Ah Assim fica difícil Três jogadores Em cima dele É o Erwin Van der Loy O que é o boss Fazendo a marcação Serrada em cima Do centroavante Ronaldo Ronaldo acabou Perdendo a bola Mais uma jogada De contra-golpe Da equipe do PSV Usando a velocidade Do centroavante Ronaldo Flávio Tenha certeza Que Ronaldo Dará muitas alegrias Aos torcedores Do PSV Assim como Romário Deu Em pouco tempo Apenas uma partida Já deu para ver O Ronaldo Tem um potencial Imenso E não só isso O PSV Mostra que realmente Tem uma boa equipe Não só No seu sistema ofensivo Mas também No meio campo Olha o jogador Newman Perde um gol Feito Dentro da área Cara a cara Com o goleiro Um pouco de preciosismo De Arthur Newman Nesse lance Veja aí A tabelinha Da equipe do PSV Arthur Newman Querendo encobrir O goleiro Da equipe do Vitesse Roman Que não foi na dele Acabou colocando a bola Para fora A equipe do PSV Parece que vai fazer Uma alteração Zenden Se preparando Para entrar Vamos confirmar É Bisenden Confirmado Número 15 No PSV Vai entrar no lugar De Peter Rockstra Uma das grandes figuras Do PSV Nessa partida Ponta esquerda Peter Rockstra Zenden Também é ponta esquerda Jogador Jovem De apenas 18 anos de idade Ele veio das divisões Inferiores Do PSV Vai dar mal Agora O look delas Isolando Essa bola Tiro de meta Para o Vitesse 4 a 2 PSV Nominando agora Gearhouse Mais atrás Com Bosch Cat Pressão Agora Do PSV Na saída Da bola Para o ataque Passamento Agora Que deu certo Para Felipe Coco Domina Coco Cabeça Número 10 Cruzando E veja só Maquem Teve uma oportunidade Açucarada Acaba Bobeando Ant Miss Também contra-ataque Com Falplatz Delas Para a jogada A torcida não gosta E que passe Passe Totalmente Errado É O look delas Preferiu Lhe cadenciar A jogada Quando o PSV Tinha a possibilidade De amar Um bom contra-golpe Já que a defesa Da equipe Do Vitesse Estava toda aberta Agora o PSV Vai mexer Parece que o centroavante Ronaldo Vai deixar o gramado Sai com uma grande atuação O brasileiro Ronaldo Luiz Nazário De Lima De apenas Dezessete anos De idade Que veio do Cruzeiro Contratado Por cinco milhões De dólares Vai saindo A preciosidade Do PSV Depois de uma Excelente atuação Recebendo agora Os cumprimentos De companheiros Preparadores físicos Técnicos Todo mundo satisfeito Com essa apresentação Do Ronaldo E você também ficou Né Flávio Satisfeitíssimos Com essa apresentação Do brasileiro Ronaldo Que mostrou toda Sua habilidade Na partida É um jogador Que sabe jogar Dentro da área E também sabe Recuar Isso deve favorecer Ainda mais O ataque Da equipe Do PSV Quando o Ronaldo Melhorar o entrosamento Com o jogador Luke Mills Com certeza Esses dois jogadores Vão dar muito trabalho Para os adversários Nessa temporada Do futebol holandês E um balanço rápido Flávio Dessa partida Nós vamos chegar Nesse jogo 4 a 2 Para o PSV Primeiro tempo A equipe do Vitesse Esteve bem na partida Mas o PSV Teve sorte Nas oportunidades Que criou Conseguiu finalizar melhor Que os jogadores Da equipe do Vitesse O PSV Nessa partida Mostrou Que tem Possui um bom Meio campo Possui um bom ataque Mas o técnico De Modo Vai ter que corrigir Um pouco o posicionamento Dos seus defensores Não gostei Da atuação Do lateral direito O Promanhão Teve muitas dificuldades Para fazer a marcação Em cima do jogador Glenn Helder Pode ser aí Um ponto fraco Na defesa Do PSV Esse jogador Promanhão Do resto O PSV Possui jogadores De muita habilidade Jogadores experientes Que mesclam Com jogadores jovens Como o jogador Ronaldo O PSV Sem dúvida nenhuma Deve dar muito trabalho Para a equipe do Ajax Que foi campeã No ano passado A equipe do Vitesse Possui bons jogadores Principalmente Esse jogador Hans Guilhau O jogador que conseguiu Criar várias oportunidades Nessa partida O jogador que sabe Finalizar muito bem Marcou dois gols O Felipe Cocu O jogador número 10 O jogador que sabe Uma entrada dura Do jogador Ant Miss Inclusive a maca Estava ali preparada Para a sua saída De campo Mas depois Ele se recuperou Vamos chegando agora No limite No tempo Regulamentar 44 minutos De jogo Dominando para o PSV Eric Meijer Enquanto o Vitesse Vai amargurando A sua primeira derrota Do campeonato Em casa O PSV Cole um bom resultado Na luta contra o Ajax Pelo título dessa temporada Flávio eu acredito Que o título Deve ficar Entre o PSV O Ajax O Feyenoord Ainda não mostrou Que tem potencial Para chegar o título Apesar de possuir Uma boa equipe O Feyenoord Foi a equipe Que menos investiu Para essa temporada Do futebol holandês O Van Hengen Conta para essa temporada Com os mesmos jogadores Que ele teve No último campeonato holandês Aliás o Feyenoord Foi o vice campeão Na partida da Supercopa Que fizemos A semana passada O Feyenoord Mostrou que necessita De alguns jogadores Novos Sangue novo Na sua equipe O Ajax Conseguiu uma goleada Para cima do Feyenoord E o Feyenoord Realmente mostra Que tem que corrigir Muitas coisas Em sua equipe Se quiser buscar O campeonato Pelo menos A equipe do PSV Hoje Mesmo sem O entrosamento ideal Mostrou que tem Muitos jogadores De qualidade No seu plantel E que a equipe Pode chegar ao título Pode endurecer a parada Com o Ajax E tem um time certinho Vários jogadores jogando Juntos Há muito tempo Flávio Já tem um bom conjunto O time do Ajax Exatamente O Ajax Sem dúvida nenhuma É a principal Equipe favorita Para vencer o campeonato E o PSV Com esses novos reforços Aí pode fazer frente A equipe do Ajax Tempo regulamentar Já esgotado Final de jogo No estádio Mönchengheis Em Orhan Holanda 13 mil espectadores Viram a vitória Viram a vitória Do PSV Do brasileiro Ronaldo Que aparece na sua tela Camisa número 9 Marcou um gol O primeiro gol Do jogo 4 a 2 Placar final Com o Marco